Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem fará Deus vai te atravessar e você vai entoar o menino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai se queimar Se nas águas tu passares não vão se abogar Passa como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou 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 Do outro lado cantou